Temos novidades, então, sobre o estádio do Flamengo no gasômetro. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, porque a novidade não é boa. A Caixa se pronunciou após um período de silêncio e parece que não vai pra frente, pelo menos por enquanto. Então, calma, porque tem muita gente noticiando por aí que melou de vez e o Flamengo perdeu a possibilidade de construir o tão sonhado estádio no gasômetro. Mas não é bem isso que aconteceu. O que aconteceu, então, de fato? Vamos às notícias. A Caixa Econômica Federal exige garantias para emprestar o dinheiro para o Flamengo. Vocês devem lembrar que a Caixa também financiou o estádio do Corinthians e levou um calote. Até hoje, o Corinthians está pagando, a gente não sabe bem como, mas com parcelas muito bem reduzidas e por muito tempo não pagou. Com receio de que isso aconteça novamente, a proposta que o Flamengo apresentou à Caixa inseria os direitos sobre bilheteria, shows e outros eventos que o Flamengo pudesse realizar arrecadando o dinheiro que iria para a Caixa para cobrir o investimento do estádio. A Caixa, então, após avaliar a proposta, percebeu que não é uma proposta financeira viável, de que caso o Flamengo ainda tenha interesse em continuar com o projeto, para que se comecem as construções e adquira, de fato, o estádio, o terreno para a construção do estádio, o Flamengo vai ter que procurar uma nova forma de viabilizar isso financeiramente. Ou seja, a bola volta para a mão de Landim e companhia para que eles, enfim, possam ver alternativas para custear, sejam os name rights que já haviam sido falados ou até mesmo a venda de parte do BRB FLA, o banco que o Flamengo tem junto ao BRB, o Banco de Brasília. Só que isso tudo leva tempo. E eu imagino, agora não é notícia, tá? É opinião, que a diretoria do Flamengo já esperava por isso. Porque alguns dirigentes do Flamengo relataram que se espera que se leve até 4 anos para a construção do estádio. Só que eles sabem que a expectativa de tempo para a construção desse estádio, que eles estão planejando, é de 3 anos. E esse tempo de 4 pode vir a cair. O que influencia nisso? A burocracia para a aquisição do terreno. Lembrando que caso o Flamengo venha a adquirir o terreno, ainda tem outros dois problemas que irão atrasar. Uma mudança da rodoviária que está sendo construída em frente, ela pega parte do terreno. Então teria que alinhar também com a Prefeitura do Rio uma mudança no projeto para que ou não fizesse essa parte dentro do terreno, ou trocasse para outro lado, para outro terreno próximo. E o outro é descontaminação do solo, que nós já falamos por aqui. E vocês que acompanham as notícias do estádio já devem estar por dentro, que o terreno do gasômetro tem um problema de contaminação do solo. E isso também leva um tempinho. Então vamos aguardar. Talvez ainda tenhamos mais novidades de uma nova proposta do Flamengo ainda esse ano, mas tudo indica que isso só deve avançar mesmo lá para o ano que vem. Sem grandes novidades para esse ano, eu imagino que o Flamengo não vai desistir do estádio e nem partir para um plano B, seguirá tentando o estádio do gasômetro. Essas são as notícias de última hora sobre o terreno do gasômetro para o Flamengo construir um estádio próprio para 100 mil torcedores. E se você ficou até aqui e curtiu essa informação, curte também esse vídeo, se inscreve aqui no Papo de Urubu para que o nosso projeto siga crescendo rumo aos 5 mil inscritos. O Papo está dado, saudações negras e fomos!